Alô? Eu falei, mano, mas é o seguinte, eu vendo pra você a luva, tranquilo, mas antes de eu vender essa luva pra você, eu tenho que ganhar ela. Então, a luva que o meu amigo tá querendo é essa Especialist Glove Marble Fade. Eu já vi aqui, ela vale dois mil reais na Steam. Eu vou fazer pra ele um preço camarada, tá ligado? E eu vou tentar ganhar ela aqui agora no CSGO.net. Lembrando, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom ATOR, que você ganha 40% de bônus no depósito. Cupom é ATOR, A-T-O-R, ATOR, 40% de bônus. Então, vamos lá, guys, que a gente tem uma meta. Inclusive, eu acabei de ganhar uma faca, ó, veterano de guerra, mas ganhei a faca. Vocês querem ver como que eu ganhei essa faca? Vou mostrar pra vocês. Pega a visão. Você acha que essa K aqui é uma K, né? Ho, ho, ho! Na verdade, ela é uma faca. Como eu sei disso, pega a visão. Parou! Eu sei muito! 42 dólares virou... Esqueça! Esqueça! Chama! 50 dólares virou 152 dólares. Achei fácil. Aquela faca não estava disponível, eu já logo solicitei uma para-cord case hard, né, de 145. Mano, se quem quiser depositar aqui no CSGO.net, novo cupom na área, tá? Cupom ATOR. Ele te dá 40% de bônus no depósito. ATOR. A-T-O-R. ATOR. Ah, e ele vai fazer você participar do sorteio mensal do mês de outubro, que vai ser um absurdo. Então é isso. Consegui ganhar essa faca aqui, daqui a pouco a gente vai ver. Já solicitei ela, tá aqui, padrão. Agora, vamos em busca da Marble Face, que eu vou vender para o meu parceiro. Essa daqui de 373 dólares. Eu vou tentar ganhar essa faca com 2%. Diminui o volume, então se não caixa tudo. Vamos lá, guys. Eu não paro de tentar até ganhar com 2%. Quase! Meu Deus do céu, vamos lá. Mano, a roleta voltou, ficou muito melhor, né? Deixa aí nos comentários qual que você prefere, a roleta clássica ou esse aprimoramento da faquinha aqui. Mano, eu até gostei. Mas eu, sendo muito sincero, prefiro a roleta, velho. Sei lá, a roleta dá uma emoção e tipo, aqui já sabe, perdi, perdi, entendeu? Mas lembrando, isso daqui é apenas o visual. O que define mesmo é o Proveble Fair e vocês sabem disso. Na hora que eu ganhar essa luva, eu vou mostrar o Proveble Fair para vocês, porque eu vou ganhar essa luva hoje. Pé em Deus, meu filho. Parou, 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 parou! Mano, eu acho que eu vou aumentar. 3.33. 3.33, mano. Aumento 8 dólares, vamos lá. 3.33 é a meta. Bora! Hora do show! Deus. Mano. Deixa o que Deus quiser. Perdi tudo. Mano, vou fazer o seguinte, eu vou depositar, usando o cupom ATOR, é claro, mais 300 dólares, velho. O prejuízo tá formado. Mas agora eu recupero, gente, só quer recuperar pelo menos. Mano, entrou aqui o depósito, vamos em busca da Marble Fade, só que agora a gente vai no modo louco, velho. Tem que dar certo agora. 25% e fé em Deus. Deu ruim a primeira tentativa. Agora tem que dar bom. Graças a Deus! Ah, tá bom. A gente depositou 300 dólares, ganhamos ela, só que antes a gente já tinha depositado mais, então no final das contas acabou dando ruim. Em questão de depósitos e saque, deu ruim porque a gente deu azar, né? A gente deu azar. Porém, tá ótimo, só da gente ter conseguido pegar aqui, velho, tá tranquilo. Mano, ainda tem 136 dólares. Mano, pra dar certo isso aqui tem que dar bom, velho. Pra, tipo, eu ficar bem pra caralho isso aqui tem que dar bom. Se isso daqui der certo, eu saio no lucro. Porque aqueles 500 dólares que a gente tava foi um depósito de 400. Eu saquei, eu depositei 300, eu saquei praticamente 400. E mais a outra faca que a gente sai no lucro. Vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 tiros de 1%. 3 tiros de 1%. É o cupom ATOR, hein? 1, 2, 3. 3 tiros de 1%. E agora, a gente vai lançar a braba. 20%. Ai, deu errado. Infelizmente, não deu certo. Mas tá bom, guys. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom é o cupom ATOR. Por 40% de bônus no seu depósito. A gente acabou conseguindo pegar essa paracord e essa luva. Perfeito? Ah, sobre o Probable Fire que eu tava falando naquela hora. Olha só. Com 5% a gente teria pego ela. A gente pegou com 25%, mas se a gente tivesse colocado 20% a menos, já tinha dado certo. Enquanto a luva não chega, vamos ver essa faquinha que já tá no inventário. Vamos lá, inspecionar no jogo. Olha só a faquinha que a gente ganhou. Olha só! Ela tá bem douradona, tá bem bonita, velho. Porra, gostei dessa faca, viu? Acho que eu vou sortear pra vocês essa faca, hein? Pra galera que assiste a minha live lá, twitch.tv.saulo. Sortear essa faquinha na live, naquele jeitão. Agora é só a gente esperar a luvinha chegar. Ah, guys, uma outra parada que eu queria mostrar pra vocês. Voltou! A minha... É, melhor. Eu tinha emprestado ela pro Cacerato jogar o último campeonato. Eles acabaram perdendo e tal. Voltou aqui. Queria saber de vocês. Vocês acham que eu devo emprestar ela pro Cacerato jogar o Major? Naquele jeitão? Acho que eu vou emprestar, hein? Chama. É, guys. A luva acabou voltando aqui. Tá com a opção de trocar essa Marble Fade pela Fade. Tendo bem sério, é praticamente a mesma coisa? Então eu vou trocar essa Marble Fade pela Fade. Pegamos uma luvinha Fade naquele jeitão. Aceitar transação. Tá aqui, ó. Testado em campo. Luvinha Fade. Naquele jeitão. Ver no inventário. Tá aqui, vale R$2.230. Naquele jeito, floatzinho R$0.30. E vamos ver ela lá dentro do jogo. Aqui está a luva Fade. Naquele jeitão. Veio com o float R$0.30. Mano, eu particularmente, existem luvas mais bonitas que essa. Mas como meu amigo quer uma luva Marble Fade ou Fade, peguei essa luva pra ele. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Lembrando, utilize o cupom ATOR no CSGO.net que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Um beijo no coração de todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho